A CIDADE NO BRASIL Não é mulher para levar-os para a tua casa Apresentar família Dizer a toda a gente Que é isso que escolheste para ti, irmão Mulher de alugueiro Só para passear Com ele na rua Esconder ele em todo o mundo Apenas mostrar-te aos amigos Meu irmão Aperta em tua mão E dizerem Você é o homem de sorte Mulher de alugueiro Mulher de alugueiro Mulher para você lutar Você não dormir, não comer Não, não, não Mulher de alugueiro Mas essa mulher mesmo Mulher de alugueiro Mulher de alugueiro Mulher de alugueiro Namorar? Mulher Essa mulher Não só dá para passear Olha só para passear Essa não é mulher que você tem que apresentar à tua família Mulher de alugueiro Não é mulher pra casar É verdade Não é mulher pra levar na sua casa Apresentar-te à tua família Eu já disse Não é meu irmão Acredita em mim Mulher de alugueiro MULHER! 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 MULHER DE LUGÈR! Bandiga! MULHER DE LUGÈR! MULHER DE LUGÈR! MULHER DE LUGÈR! MULHER TELEGIRD! MULHER DE LUGÈR! MULHER DE LUGÈR! Música Yeah, garçom Aí ficou meu recado Evita amar essas mulheres de aluguer Que não são pra casar Apenas só pra show off Freestyle Só e só Música 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 Música